Agora nós vamos, isso, virar para frente para a igreja Dê a mão para o outro assim, a mão para o outro Quem mais vai vir dar a mão aqui para nós fazer uma corrente aqui? Quem mais? Todos os amigos do Léo passam aqui na frente Todos os amigos do Léo passam aqui na frente Vão dando a mão assim e vão indo lá, lá em direção à parede assim, tá? E vai em direção à parede assim, vai em direção à parede Meu Deus, que coisa ali é isso Isso, se pudesse passar para lá, para a parede, para a parede, isso Isso, para a parede lá, pode ir para o Léo, isso, isso Olha só, gente Que maravilha de Deus Vocês vão ter que ficar todo mundo nessa igreja aqui Isso, pode ir, pode ir, pode ir, dando as mãos Isso, pode desfechar mais as mãos assim, não tem importância que feche o círculo lá Isso, não tem importância, pode ir, pode ir assim Aumentando mais, feche lá Muito bem Léo um dia pertenceu a esta igreja, cantou nesse grupo Mas a fatalidade da vida A surpresa inesperada Aquilo que a gente nunca queria que acontecesse Um dia não aconteceu E aconteceu Arrancando o Léo de nós E levando Para outra vida Nesse momento nós temos um vídeo Os que estão aqui, pode Pode dar uma viradinha para lá, assim, para ver Demora um pouquinho, mas faz bem Não tenho todas as respostas A mesma coisa Que eu sei É para onde você estiver indo Para onde eu quero ir Não tenho todas as respostas E eu quero ir E eu quero ir E eu quero ir Amém. 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 Vire-se para cá agora. Nós vamos fazer uma oração agora. Amém. Orar pela família. Orar por cada amigo do meu. Cada amigo. Que você conserve no coração. A certeza da vida eterna com Deus. Que você possa cada dia se preparar. A vida tem tanta surpresa. E nós precisamos estar preparados. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu quero orar Senhor. Por essa família querida. Que ele tem o coração dilacerado. Pela dor da separação. Porque o Espírito tem bálsamo precioso e especial. Que é capaz de curar essas feridas. Guarda na coxa linda das tuas mãos Pai. Essa família. E cada amigo. Cada amiga do meu. Que está aqui hoje. Festando essa homenagem. Nós pedimos que a tua bênção. A tua graça. Como Santo. Seja na vida e na família de cada pessoa. Que cada pessoa que venha a ser guardada. Protegida por ti. Deus nós vivemos num mundo tão violento. Num mundo tão cruel. Num mundo tão difícil Senhor. Protege cada pessoa. Com o sangue precioso do poder de Deus. Assim Pai. Eu oro por esta família. E oro por cada família aqui representada. Pedindo a tua graça. E a tua bênção. Que o teu anjo Pai. Possa estar protegendo cada um desses teus filhos. Abençoa também a tua igreja amada. Guarda na concha das tuas mãos Senhor. Nos dando uma semana de muita bênção. De muita paz. De muita vitória. Guardado nas tuas mãos poderosas. Por todo o Pai eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero pedir. Um forte aplauso. Aguero. E nós todos vamos a calendar. Aplausos. 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 queridos, nós queremos de coração, agradecer esta noite a presença de todos muito, muito, muito muito obrigado por você ter vindo a esta igreja saiba que nós amamos você você é especial para nós muito obrigado e não deixe para vir só nessas ocasiões venha nos visitar venha cultuar a Deus por nós venha buscar a presença de Deus por nós que Deus abençoe eu quero pedir que você levante a sua mão direita que o amor de Deus a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do amado Espírito Santo sejam com todos desde agora e para sempre eu quero pedir que os amigos do Léo podem sair naquela porta lá podem sair assim estamos despedindo pode sair assim vamos deixar ele sair primeiro nós que somos da casa vamos esperar os amigos do Léo vão saindo muito obrigado